Música Olha minha gente, mais uma vez a chuva deixa os moradores de Nova Friburgo em estado de atenção e de tensão também. Há risco de transbordamento de rios e algumas ruas da cidade ficaram alagadas como a rua Tiradentes no centro de Nova Friburgo. De acordo com informações dos moradores da localidade, esse é um problema frequente. As manilhas não dão vazão para a quantidade de água que acaba não tendo para onde ir. Sempre alagam aqui, né? Esse ano é a primeira vez. Devido ao nivelamento baixo da rua, em pouco tempo de chuva, a água havia subido cerca de 60 centímetros. Os moradores da rua se reuniram e arcaram com a construção de um muro de contenção. Só que a Caenfe veio e fez uma obra desse tratamento de esgoto e aí danificou esse muro e com a tragédia o muro caiu. Então quando chove muito para o Cônico Cascatinho, essa água transborda por cima da rua. Os empresários e moradores são diretamente prejudicados. Me prejudico porque os pais não podem chegar aqui na escola, causam essa sujeira toda e assim, ninguém toma providência. Já fizemos ofício à prefeitura, Caenfe, então a gente paga os impostos e nada, a gente tem recurso nenhum. Apesar do temporal, a Defesa Civil Municipal não registrou ocorrências. O nível alto dos rios deixou a população em vigilância. A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta sobre o risco de transbordamento dos principais rios da cidade, Cônego, Bengalas e Corrego Dantas. Como a gente pode observar, o nível do rio Bengalas, aqui próximo à comunidade de Duas Pedras, já diminuiu. Mas ainda, segundo o órgão, há previsão de chuva moderada para todo dia. No momento, estamos em estágio de atenção. E em nota, Águas de Nova Friburgo informa que o muro, assim como todos os equipamentos da concessionária, que na época estavam no local, foram levados pelas chuvas de 2011. Mas não falou nada sobre a possibilidade da construção de um novo muro. Legenda Adriana Zanotto